E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bem, estamos fazendo mais um vídeo aqui em Juiz de Fora Sim, eu vim trazer essa dica aqui pra vocês E olha só, o dono desse sítio plantou quiabo aqui Eu queria mostrar pra vocês uma dica muito legal Não na plantação de quiabo, mas na plantação de couve Que é muito interessante Aqui a gente faz o chamado plantio orgânico, plantio direto Que você faz o plantio das suas hortaliças, as suas verduras No meio da vegetação natural, entendeu? Você pode ver que tá cheio de mato, mas isso não é por câncer É simplesmente porque assim você evita que as pragas ataquem a sua cultura, entendeu? E elas ficam apenas nos maços perpendiculares que já tem ali na propriedade É que ele tem apenas 3 pés de couve E a gente pode notar um erro aqui muito grande Que os pés de couve tão todos cheios de muda, tá vendo? Isso aqui não pode Porque isso acaba sugando a força do pé de couve E ele não desenvolve tanto a folha E você não vai ter uma produção muito legal Olha isso aqui, todo abafado Isso não é interessante No tinto do meu padrinho que eu vou mostrar agora Vocês vão ver a diferença E uma dica muito legal Que vocês podem estar aproveitando Aqui no tinto do meu padrinho pode ver Tem um pé de mamão aqui, tem giló Tem vários pés de couve E olha só, a limpeza É a opção dele Ele prefiriu deixar limpo assim Até às vezes é melhor pra você estar mexendo Essas coisas E olha só, todos os pés de couve são limpos, tá vendo? Não tem mudas, não tem mudas nenhuma Porque assim você vai evitar Que ele sugue toda a força da planta E quando tem, você tem que tirar rápido Porém, você pode ver que aqui atrás Você vem esses dois Eles estão cheios Porque dentro da planta de couve você tem que fazer o que? Você pega e deixa a maioria das suas plantas limpas E essas plantas assim São chamadas de plantas mães Que vai ser o que? São plantas que você deixa pra produção de mudas Pra você refazer a sua plantação Ou mesmo expandir, beleza? Foi a dica que eu queria dar Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like Se inscreve no canal Que em fevereiro eu vou botar na gente de fora, beleza? 2018 vai ser o nosso ano Valeu, valeu e foi Tchau